Queridos, nós estamos expondo nos cultos da noite, quando eu estou aqui, nós temos exposto a carta de Tiago, temos estudado a curta carta de Tiago, hoje nós vamos avançar mais um pouco nela. Então abra sua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo 1, para que nós possamos dar sequência ao nosso estudo. Tiago, capítulo 1, hoje nós estudaremos apenas um versículo, apenas o versículo 12, temos ceia do Senhor hoje, então o nosso tempo de estudo será um pouco mais abreviado, para que nós possamos ter a ceia, participar da ceia e não avançar muito no nosso horário. Então hoje nós estudaremos apenas o versículo 12, que funciona por si só como um bloco, é um bloco inteiro que nós vamos estudar e na próxima ocasião nós vamos iniciar um novo bloco, onde Tiago vai dar sequência na sua abordagem. Tiago, capítulo 1, nós vamos estudar o versículo 12, mas eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 2, para que a gente lembre do que já estudamos. Tiago 1, 2 diz assim, Meus irmãos, E a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então está aí a porção do capítulo 1 de Tiago que nós já estudamos e hoje vamos avançar até o versículo 12. Como os irmãos perceberam pela leitura e o que nós temos percebido pela nossa exposição, ao longo de todo o capítulo 1, pelo menos até onde estudamos aqui, Tiago tem se concentrado na seguinte temática, como o crente deve lidar com as provações. Essa é a temática que Tiago tem abordado. Como nós, como crentes, pessoas tementes a Deus, pessoas que se preocupam em viver neste mundo de um modo que agrada a Deus, como nós lidamos com as dificuldades da vida, como nós lidamos com as tribulações, com as provações, como Tiago diz aqui. E nós já vimos, ao longo dos nossos estudos passados, que as provações são instrumentos de Deus para o amadurecimento da fé. Isso nós percebemos nos versículos 2 e 4, que nós já estudamos, temos tudo disponível na internet. Depois nós vimos que a sabedoria necessária para encarar as provações está acessível ao crente. Nós precisamos de sabedoria para encarar as dificuldades, para interpretar as dificuldades de modo correto. E essa sabedoria que é necessária está disponível para nós. Deus nos oferece isso de modo acessível. Nós vimos isso nos versículos 5 a 8. E da última vez que estivemos em Tiago, nos versículos 9 a 11, nós vimos que o crente enxerga a vida por meio de uma perspectiva espiritual e não apenas material. Ou seja, diante das tribulações, diante das dificuldades, nós como crentes não nos apoiamos apenas naquilo que é material. Nós não confiamos apenas nos bens, porque os bens passam, a nossa vida passa. A nossa vida é passageira. Nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança em coisas espirituais, em verdades espirituais. Não em coisas materiais. Não em bens materiais, em elementos materiais, porque eles não são capazes de nos ajudar de modo suficiente nas tribulações, nas provações. E agora Tiago está caminhando na sua argumentação ainda sobre tribulações. Ele nos dá agora mais um elemento no meio desse quadro todo que ele tem construído. Tiago está mostrando para nós como nós devemos lidar com as dificuldades, com as tribulações, com as provações. Já vimos tudo isso que eu mencionei. E agora nós temos um elemento adicional no versículo 12. E o que eu quero mostrar para os irmãos essa noite é o seguinte, essa será a nossa mensagem central. O crente suporta o sofrimento presente, o sofrimento que estamos experimentando agora, os sofrimentos que os leitores de Tiago estavam experimentando lá atrás. O crente suporta o sofrimento presente à luz da promessa de vida futura. O que é muito parecido com o que nós já temos falado. O crente encara a vida como a perspectiva espiritual. O crente encara a vida não olhando apenas para as circunstâncias. O crente encara as dificuldades não olhando apenas para o aqui ou agora. Agora ele olha para o além. Ele olha para aquilo que Deus nos coloca como objeto da nossa visão. Aquilo que deve ser objeto da nossa visão. As verdades espirituais, as promessas de Deus. E aqui no versículo 12 Tiago enfatiza isso. O crente suporta o sofrimento presente à luz da promessa de vida futura. Enquanto nós estamos sofrendo aqui, os nossos olhos não ficam presos aqui. Nós olhamos adiante, nós olhamos para frente, para aquelas promessas que Deus nos fez e que Ele vai cumprir. O crente suporta o sofrimento presente à luz da promessa de vida futura. É isso que nós veremos aí no versículo 12, o único versículo que estudaremos hoje. E nós veremos também, nós perceberemos com isso em mente, dois resultados obtidos pelo crente que persevera em meio às tribulações. Se você perseverar em meio às tribulações, nós vamos ver que o crente é alguém que persevera, é a marca do crente perseverar nas tribulações. O crente que persevera nas tribulações obtém dois resultados. Se você perseverar no meio das provações, no meio das dificuldades, no meio dos problemas, você obterá dois resultados. Quais resultados são esses? O primeiro resultado é a felicidade. O crente perseverante obtém felicidade, mas não qualquer felicidade. Não felicidade como um sentimento. Não felicidade como o mundo diz aí que é felicidade, a ausência de dificuldades ou de problemas. Felicidade de acordo com Deus. Esse texto é importante para nós porque ele recalibra a nossa visão do que é ser bem-aventurado. Do que é ser feliz, do que é ser abençoado mesmo em meio às provações, mesmo em meio às dificuldades. O crente que encara as provações com perseverança, junto com tudo que Tiago já disse, é um crente que obtém felicidade, verdadeira felicidade, legítima felicidade. E o segundo resultado que o crente perseverante obtém é a aprovação. Aprovação. O crente perseverante obtém aprovação de Deus, ele é aprovado por Deus. Nós vamos ver um pouco disso aqui, já estudamos um pouco disso, vamos ver mais um pouco disso aqui, com base aí nas palavras que Tiago escreve no versículo 12. Então o que nós vamos ver é isso. O crente suporta o sofrimento presente, à luz da promessa de vida futura. Vamos começar então com o primeiro resultado obtido por essa perseverança. Esse primeiro resultado é a felicidade, o crente perseverante obtém felicidade. O texto diz assim, Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. O pastor Tiago, que está escrevendo aqui para os seus leitores e está escrevendo para nós, no versículo 12 ele retoma um pouco do palavreado, das palavras que ele usou nos versículos 2 a 4. Então ele está falando do mesmo assunto ainda, é isso que nós temos defendido. Tiago está tratando do mesmo assunto. E ele retoma as mesmas palavrinhas, de modo que nós conectamos o que ele acabou de falar. Ele está no mesmo assunto, as palavras são as mesmas, os conceitos estão próximos, ele está dando sequência ao que ele está falando, aos primeiros versículos e agora no versículo 12. As nossas traduções, pelo menos a área que eu estou usando aqui, ao meio da revista atualizada, ela diz que o homem que suporta com perseverança a aprovação é bem-aventurado. Suportar com perseverança. Talvez algumas traduções estejam diferentes. Talvez algumas traduções tenham só suporta. Ou aquele que persevera. Porque na verdade, a Ara aqui usou duas palavras para uma só. E nós conhecemos essa uma palavra que Tiago usa aqui. Quando ele fala suportar com perseverança, essas duas palavrinhas, suportar e perseverança, na verdade é uma só. E nós já conhecemos essa palavra porque nos cultos de quarta-feira nós temos estudado a palavra permanecer, resistir, perseverar. A palavrinha, o verbo aqui que aparece, ripomeno. Ou seja, alguém que está resistindo diante da pressão, diante do ataque, diante de uma tempestade. Alguém que fica mais, fica firme, mais tempo do que se espera que uma pessoa fique. Diante de um vendaval, você espera que a pessoa resista por um tempo e depois ela seja levada embora. Mas a pessoa que persevera ou que suporta com perseverança, por isso que a Ara traduziu com duas palavrinhas, é você suportar perseverando, você fazer força contrária, você resistir enquanto algo está vindo na sua direção. Você está aguentando mais do que seria esperado que você aguentasse. Essa pessoa, mesmo diante das pressões, mesmo diante das dificuldades, ela permanece firme. E o pastor Tiago está falando, bem-aventurado é o homem que persevera, que permanece firme. Diante das pressões, diante das tempestades, ele não cede, ele está lá, firme, ele não balança, ele se mantém de pé. Mais tempo do que se esperaria que alguém ficasse naquelas circunstâncias. E nós sabemos, nós já temos visto que os leitores de Tiago, possivelmente, estavam passando por muitas dificuldades. No campo financeiro, no campo econômico, por alguma crise que se instalou ali naquela época. Pelo fato dos chefes deles, dos ricos, não estarem pagando o salário devido, estarem sendo chefes maus, chefes injustos. Talvez problemas também de ordem social, enfim, eles estavam passando por dificuldades, por sérias provações. E Tiago está falando, vocês devem permanecer firmes. Tiago, pastor Tiago, quer encorajar aquelas suas ovelhas, falando qual deve ser a atitude deles. A atitude de perseverança, de aguentar firme diante de todas essas dificuldades aí. E para falar sobre isso, para encorajar os seus leitores, O pastor Tiago pronuncia uma verdade geral, que serve para nós também, não só para aqueles leitores originais dele. Ele fala que quem persevera, quem suporta com perseverança a provação, a dificuldade, é bem-aventurado. É feliz. A palavra que aparece aqui, para bem-aventurado, é uma palavrinha conhecida do Novo Testamento, é uma palavrinha conhecida do Antigo Testamento também, no seu correspondente hebraico, claro. Bem-aventurado significa uma pessoa abençoada, uma pessoa feliz. Uma pessoa que recebe um veredito, não por conta das circunstâncias, mas um veredito do próprio Deus, uma avaliação do próprio Deus, esta pessoa é abençoada, esta pessoa é feliz, esta pessoa é bem-aventurada. Não se trata de um sentimento interior. Às vezes quando nós usamos a palavrinha felicidade, talvez algumas versões tragam aí, feliz é o homem que suporta. Quando nós pensamos em felicidade, nós pensamos em algo muito subjetivo, não é verdade? Nós pensamos em um sentimento, nós pensamos em um estado de espírito, não é isso que bem-aventurado significa. A palavrinha usada aqui, macarius, não significa um estado de espírito, é um veredito, é uma avaliação que é feita. Esta pessoa, ela é abençoada, ela se torna um modelo, um padrão de alguém que é favorecido por Deus. Quando os outros olham para ela, veem nela esse padrão, veem nela esse modelo, fazem essa avaliação, o próprio Deus faz essa avaliação. E Tiago pode ter trazido essa figura de pelo menos duas fontes, ou as duas, ou talvez uma, ou talvez outra, enfim, são conceitos, são fontes que se conectam. Ele pode ter trazido isso do Antigo Testamento, como eu disse, Tiago tem um fundo do Antigo Testamento muito forte, muito grande, é um vasto conhecedor do Antigo Testamento. E nós conhecemos essa expressãozinha, bem-aventurado, no Antigo Testamento. O Salmo 1 fala isso. O Salmo 1 fala, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores. Nós conhecemos esse homem bem-aventurado. Se os irmãos olharem o Salmo 32, os irmãos verão também outro exemplo de aplicação desse termo, desse bem-aventurado. Salmo 32, certamente Tiago conhecia esse conceito, conhecia essa virtude, essa ideia da bem-aventurança. O que é ser bem-aventurado? O que é ser abençoado? O que é ser feliz de acordo com os padrões de Deus? Não de acordo com as circunstâncias humanas, com o estado de espírito passageiro. Se os irmãos olharem o Salmo 32, os irmãos verão isso. Salmo 32, 1, diz assim, Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Ou seja, verdadeiramente abençoado é aquele que está em paz com Deus. A pessoa verdadeiramente abençoada, de acordo com esse Salmo, é aquela que teve o seu pecado perdoado. Você quer saber se você é bem-aventurado, de acordo com o Antigo Testamento, de acordo com esse Salmo? É só você ver se você já confessou os seus pecados a Deus. Se você já confessou os seus pecados a Deus e obteve o perdão dEle, você teve, na linguagem aqui do texto, a sua iniquidade perdoada e o seu pecado coberto, e o Senhor não mais atribuindo iniquidade a você, culpa você, então você é alguém bem-aventurado. Você é alguém feliz. É por isso que no mundo não há felicidade verdadeira. O mundo não experimenta a bem-aventurança, porque o mundo continua em inimizade com Deus. E se você está aqui e ainda está em inimizade com Deus, você nunca será feliz, nunca será bem-aventurado, nunca será bem-aventurado, nunca será abençoado, de acordo com a visão do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. Se os irmãos olharem o Salmo 119, os irmãos verão mais uma ideia do que é o homem bem-aventurado. Pode ser que Tiago esteja com tudo isso na sua mente, quando ele fala sobre a bem-aventurança daquele que persevera no meio da provação. Salmo 119, versículo 1. Olha só. Salmo 119, 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Para o autor do Salmo 119, para o salmista ser bem-aventurado, ser uma pessoa realmente feliz, verdadeiramente feliz, com esse veredito de bênção ali, de acordo com os padrões de Deus, é o quê? É você ser irrepreensível nos seus caminhos e andar de acordo com a lei de Deus. É você obedecer a lei de Deus. Obedecer às ordens de Deus, aos mandamentos de Deus. Isso é ser bem-aventurado. É por isso que o mundo não pode desfrutar dessa virtude, dessa realidade. É um modelo de fidelidade a Deus. Ser bem-aventurado é corresponder a um modelo de fidelidade. Há um padrão. A pessoa bem-aventurada é aquela que está alinhada com esse padrão divino. E então o próprio Deus emite um parecer. Esta pessoa é abençoada. Ela encontra o meu favor. Ela é uma pessoa verdadeiramente feliz. Pode ser que Tiago tenha essa figura do Antigo Testamento em mente. Essa virtude do Antigo Testamento em mente. Mas pode ser também que Tiago esteja pensando numa passagem muito conhecida. E que certamente quando eu falo sobre bem-aventuranças, os irmãos se lembram. Jesus pronunciou um sermão que começa com bem-aventuranças. Em Mateus capítulo 5. E Tiago, ao longo de sua carta, ele faz menções, ele faz ecos do sermão do monte. Se os irmãos olharem em Mateus capítulo 5, os irmãos verão as palavras de Jesus sobre o que é ser bem-aventurado. E os irmãos verão a conexão temática sobre o que Tiago está falando e o que Jesus disse é muito próxima. Jesus vai falar sobre o que é ser abençoado, sobre o que é ser feliz, sobre o que é encontrar o favor de Deus em meio a situações difíceis. Exatamente como Tiago está fazendo aqui. Então pode ser que Tiago esteja com tudo isso em mente. Veja só, Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus está falando para aquela audiência, para aquela multidão, o que é ser abençoado aos olhos de Deus. Como é o cidadão do reino dos céus? O Sermão do Monte se propõe a falar isso. Como é a ética do reino de Deus? Como é a ética do cidadão que faz parte desse reino? E Jesus abre falando o que é ser abençoado. Abre o seu Sermão falando o que é ser abençoado. O que é ser bem-aventurado. O que é ser verdadeiramente feliz. Não aos olhos humanos, porque quando você vê aqui as circunstâncias nas quais Jesus lista as bem-aventuranças, nós jamais falaríamos que isso é alguém feliz. Alguém que é perseguido, alguém que chora, alguém que é injuriado, alguém que sofre por causa da justiça. Isso daqui não são marcas de alguém feliz, quando nós olhamos apenas as circunstâncias. Mas nós percebemos aqui, nas palavras de Jesus, que a bem-aventurança, essas bem-aventuranças servem como um fundamento, o alicerce disso daqui, olhando para o futuro, para as coisas que ainda vão acontecer. Eles serão consolados. Eles herdarão a terra. Essas coisas que ainda vão acontecer, servem de alicerce, servem de fundamento para o consolo presente. Isso é ser bem-aventurado. Ser abençoado. É eu mesmo agora, passando por diversas dificuldades, como as que Jesus lista aqui indiretamente. Mesmo em meio a tudo isso, eu olho para o futuro e eu vejo o que Deus ainda vai concretizar. E isso, desde agora, serve para mim como alicerce. Serve para mim como fundamento. E então Deus emite o seu veredito. A pessoa que vive assim, ela é bem-aventurada. O crente é alguém bem-aventurado. É alguém verdadeiramente feliz. Por quê? Apesar do sofrimento e das lágrimas de hoje, um dia ele será consolado. Isso é verdadeira felicidade. Não é algo circunstancial. É uma promessa. É um veredito que Deus dá para o crente. E isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando lá em Tiago. Tiago está falando para crentes que estavam passando por dificuldade. Tiago está falando para crentes que estavam sofrendo tribulações das mais diversas. E certamente, assim como ele faz ao longo de sua carta, Tiago cita outras passagens, outros textos do Antigo Testamento, outros ditos de Jesus, direto ou indiretamente. E aqui pode ser que Tiago tenha tudo isso aí em mente quando ele fala sobre essa pessoa que é bem-aventurada, essa pessoa que é abençoada, essa pessoa que é feliz. Agora, é claro que Tiago não está falando para nós que a dificuldade por si só nos traz alegria. Porque venhamos e convenhamos. Isso seria muito artificial. Falar que a tristeza nos traz alegria seria um contrassenso falar isso. A tristeza nos traz tristeza. A dificuldade nos traz dor, nos traz sofrimento. É evidente isso. Tiago não está falando isso. Olha, vocês vão sofrer e isso é bom. Isso vai trazer alegria. Não é esse o ponto de Tiago aqui. A tristeza por si só é triste. O sofrimento por si só é mau. Mas o que Tiago está falando é sobre a perseverança em meio a isso. A perseverança em meio ao sofrimento é a marca do bem-aventurado. É a marca da pessoa verdadeiramente feliz. É a marca do crente que em meio ao sofrimento presente se agarra nas promessas que ainda vão se cumprir. Nas promessas que Deus fez que ainda vão se cumprir. As dificuldades chegarão. Mas o que separará uma pessoa bem-aventurada, feliz de uma pessoa infeliz e sem esperança nenhuma é justamente a perseverança. Tiago está falando, vocês devem perseverar. As dificuldades vão chegar. Mas há uma linha que divide a ação de um grupo de pessoas e outro grupo de pessoas. E essa marca, essa linha, é a linha da perseverança. Aqueles que perseveram, segundo Tiago, são bem-aventurados, são felizes. Aqueles que não perseveram, não são bem-aventurados, não são felizes. E mais para frente, Tiago exemplifica isso para nós de novo. É temática de Tiago. E é importante para nós porque nós estamos vivendo nos dias em que estamos passando, nós temos passado por tribulações. Nós temos passado por dificuldade. Dificuldade financeira, dificuldade social, ataques, pressões. E nós, a exemplo dos leitores de Tiago, precisamos permanecer. Precisamos perseverar. Precisamos suportar com perseverança. E Tiago, para ilustrar que isso é possível, que isso é real, e que isso já aconteceu na história, ele alude, ele cita aos heróis do Antigo Testamento. Veja Tiago 5, versículo 10. Olha só como é essa perseverança na prática, e como essa perseverança está relacionada à alegria, à verdadeira felicidade, à bem-aventurança, a esse veredito que Deus dá como de alguém abençoado. Olha só, Tiago 5, versículo 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos profetas sofrendo. Nós vemos profetas sofrendo perseguição, nós vemos profetas sofrendo privações, nós vemos os profetas sofrendo muito, mas Tiago fala, eles são modelo no sofrimento e na paciência. Eles perseveraram. Versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Quando o pastor Tiago estava pensando no exemplo de alguém que perseverou no Antigo Testamento, ele lembrou de quem, além dos profetas? De Jó. Alguém que perseverou. E talvez você me diga, mas pastor, a gente sabe que chegou uma hora que Jó perdeu um pouco a paciência e começou a questionar a Deus. De fato, ele começou a ter uma postura inadequada e Deus o repreende por isso. Mas, em nenhum momento Jó virou as costas a Deus. E é isso que Tiago está pensando aqui. Jó permaneceu em seu compromisso com Deus, ainda que não estivesse entendendo o que estava rolando ali, o que estava acontecendo com ele. E parece que é isso que Tiago está se apegando aqui. Esse homem, Jó, ele se manteve paciente. E o fim dele mostra como Deus recompensa aqueles que perseveram. Sendo restituído tudo o que Jó tinha, dado ali em abundância tudo o que ele perdeu. E é claro, isso não serve de promessa para nós, que nós perderemos e Deus vai nos restituir em dobro. Não é isso que Tiago está falando aqui. Mas o que Tiago está nos apresentando é um modelo que deve ser imitado e como Deus responde àqueles que seguem a esse modelo de pessoa bem-aventurada. E ele fala o motivo. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Nosso Deus é um Deus misericordioso e compassivo. E ele nos abençoa com muito mais do que precisamos, muito mais do que nós merecemos. Então nós vemos aqui a importância da perseverança como um elemento intimamente ligado à felicidade, à verdadeira felicidade. E é importante nós falarmos disso, que o crente perseverante obtém felicidade, porque nós vivemos hoje em dias em que as pessoas não estão habituadas à perseverança. Eu digo pela minha geração e a geração que está vindo depois de mim. É uma geração que não está habituada a perseverar em nada. Em nada. É uma geração que é imediatista, então perseverar cinco minutos no balcão do McDonald's é um absurdo. É motivo para processo, reclamação. É motivo para murmuração. É motivo para virar as costas e ir embora. É uma geração que não está habituada a perseverar em meio aos desafios. Então se o chefe fala um pouco mais grosso, se o chefe é um pouquinho mais rigoroso, já chora, já espana, já pede demissão, já vai no RH, já fala que não aguenta mais. É uma geração que desiste facilmente das coisas. É uma geração que não tem nada de perseverança. Nada, nada, zero, zero. Aí, inevitavelmente, nós veremos uma geração de crentes que é marcada por isso também. Os crentes que, diante de uma decepção na igreja, já jogam tudo e falam, não, essa igreja não é boa, não é perfeita, não adianta, eu não quero isso, a tal pessoa não me deu bom dia, a tal pessoa não me deu boa tarde, eu não quero mais saber disso, eu vou embora, é demais para mim, é muito para mim, eu não suporto mais isso. Falta perseverança. E o que Tiago fala é que ser bem-aventurado está intimamente atrelado a ser perseverante. Muitas pessoas, muitos jovens, infelizmente, mas não só jovens, pastores têm passado por isso, no afã de tentar fugir dos sofrimentos, das dificuldades da vida, ao invés de perseverar, a resposta que eles dão é tirar a própria vida, é o suicídio. Pessoas que olham para as dificuldades e falam, não, eu não aguento mais, eu não posso perseverar, eu tenho que fazer o sofrimento parar agora, e vou fazer isso tirando a minha própria vida. Essa não é a resposta adequada. Essa pessoa não é alguém bem-aventurado. Essa pessoa não é alguém verdadeiramente feliz. O modelo de pessoa que pode ser considerado abençoada por Deus, verdadeiramente feliz, é aquela que persevera tendo os olhos nas promessas de Deus. E Tiago vai falar daqui a pouquinho qual é essa promessa. Promessa que nós temos que guardar com perseverança também, e manter os nossos olhos lá. Felicidade não depende de um sentimento circunstancial. A verdadeira felicidade é um veredito dado pelo próprio Deus. Ser bem-aventurado é isso. Ser feliz é isso. Está atrelado a isso. A me obedecer e a esperar o cumprimento das minhas promessas no futuro. Isso é ser verdadeiramente feliz. E é por isso que nós estamos falando que o crente suporta o sofrimento presente que todos nós passamos, em um grau ou outro, em uma esfera ou outra. Nós suportamos o sofrimento presente à luz da promessa de vida futura. E o primeiro resultado que nós obtemos é a felicidade, a verdadeira felicidade que Tiago apresenta aqui como o homem bem-aventurado, a pessoa bem-aventurada. O segundo resultado obtido pelo crente perseverante é a aprovação. Veja como o texto continua. O primeiro resultado é a felicidade, e o segundo resultado é a aprovação. Olha como o texto continua. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, aprovação, porque, depois de ter sido aprovado, vejam só, Tiago não está colocando aqui em dúvida, prestem atenção nisso, Tiago não está colocando em dúvida a veracidade da fé daqueles crentes. Porque quando nós vemos a palavra prova, especialmente por conta do nosso pano de fundo escolar, nós pensamos que prova geralmente vem para mostrar a desgraça. Na escola é assim, não é? Os alunos falam, nossa, eu vou tirar zero, eu vou bombar. Prova para nós é um sinônimo de desgraça, é um sinônimo de tragédia. Mas não é assim nas palavras que Tiago está usando aqui. Quando Tiago fala sobre ser aprovado diante dessa prova, diante desse teste, quando Tiago fala sobre ser aprovado, ele não está questionando ou colocando em dúvida a qualidade da fé daqueles crentes. Tiago não está falando assim, olha, vocês vão passar por provas. Se vocês passarem na prova, então vão ter isso, isso, isso. Se vocês não passarem na prova, então é assim, assim, assim. Não é isso que Tiago está querendo dizer aqui. Tiago não está preocupado em mostrar um teste como um sinônimo de aprovação ou de rejeição. Não é isso. Não é essa condição aqui. Tiago. Não é algo condicional que ele está colocando aqui. Tiago está fazendo uma afirmação. Vocês serão aprovados. O crente perseverante, ele é aprovado. Não é uma condicional. Talvez ele seja. Ele é. Esse depois de ter sido aprovado, não é uma ideia do tipo, olha, pode ser que depois de vocês serem aprovados, algo aconteça. Agora, se vocês não forem aprovados, não é isso que Tiago está falando. A palavra que ele usa aqui, é uma palavra muito característica, é a palavra docimos. É uma palavra que traz uma aprovação, é um teste que traz embutida uma aprovação. É uma prova que traz uma aprovação embutida. O veredito já está dado. A fé daqueles crentes é aprovada. Por quê? Porque é uma fé cristã. A fé deles, a fé genuína, é uma fé por natureza aprovada. Ela tem o seu valor atestado. É uma avaliação positiva e embutida. Deixe-me ilustrar isso para os irmãos da seguinte maneira. Tentar ilustrar para os irmãos da seguinte maneira. Eu estou pensando em comprar um carro. Eu e a Isabela estamos pensando em daqui a um tempo comprar um carro. Carrinho com ar-condicionado, direção hidráulica, quem sabe direção elétrica. Carrinho lá. Ok. E nós estamos vendo as marcas. Tem várias marcas aí, não é? Tem as marcas bomba e tem as marcas boas. E uma marca que eu particularmente gosto muito é Honda. Eu gosto da Honda, dos carros da Honda. E eu gosto também dos carros da Toyota. Talvez os mais afissurados aí em carro saibam a fama dos carros da Toyota. São carros que não quebram. Você pode botar eles no meio do rali, onde for, o carro não vai quebrar. Você pode ir para Guarulhos, o carro não vai quebrar. Pode ficar... Pode ser roubado. Mas quebrar o carro não vai. Então essa é a fama dessas marcas. Da Honda. Os carros japoneses, orientais, coreanos, tem essa fama aí. São carros inquebráveis. E eu gosto muito de Honda e de Toyota. Então eles têm essa fama. E qualquer carro que eu tiver dessas duas marcas, eu vou estar completamente satisfeito. Pode ser um Corolla de 1980, não tem problema. Pode ser um Honda Civic de 1900 e bolinha, não tem problema. Eu sei que é um carro bom. É um carro Dockmos. É um carro que já vem com uma aprovação embutida nele. Eu não preciso testá-lo para saber se ele é bom ou não. É Honda. É Toyota. Está lá. Agora, se for outra marca, aí você tem que testar. Aí não dá. Aí pode ser que seja aprovado ou não. Pode ser que você saia da concessionária e já comece o barulho. Pode ser que você saia da concessionária e já comece o problema. Agora, se for um Honda ou um Toyota, não. Ele é um carro aprovado. Ele é um carro que já sai com uma avaliação positiva embutida. Tiago está falando que a fé dos crentes é um Honda. A fé dos crentes é um Toyota. A fé dos crentes, ela já sai com uma aprovação embutida. Ela é genuína. Por ser fé, uma fé, uma fé verdadeira, ela já é genuína. Ela já é aprovada. Em meio às tribulações, essa fé vai perseverar. Indo para Guarulhos, essa fé não vai quebrar. Ela vai continuar. Ela é Dockmos. Ela é aprovada. Ela vem com esse selo, com esse atestado de aprovação já embutido nela. É uma aprovação, algo que já está atestado. E, como nós vimos já na nossa leitura, se os irmãos olharem aí os versículos 2, 3 e 4, os versículos 2 e 3 do capítulo 1, Tiago já falou sobre isso. Olha só. Meus irmãos, nós já estudamos esse texto. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de expor várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, não é uma condição aqui. Já vai ser confirmado. A fé, quando provada, ela é confirmada. O valor dela é atestado. Não há dúvida se ela é uma fé verdadeira ou não. Se ela é fé, ela vai ser verdadeira. Uma vez confirmada, produz perseverança. E é o que nós estamos falando aqui, sobre a importância de encarar as provações com perseverança. E o crente perseverante obtém essa aprovação. Porque a verdadeira fé, ou melhor, uma fé atestada, ela produz perseverança. É um fruto inevitável da fé. A perseverança. E quando nós olhamos as palavras de Jesus em Mateus 13, na famosa parábola do semeador, nós percebemos que, de fato, aqueles que não têm uma fé perseverante, aqueles que não perseveram em meio às provações, em meio às dificuldades, na verdade, eles nunca desfrutaram da conversão verdadeira. E é importante nós termos isso em mente, porque muitas pessoas dizem o seguinte, é muito comum as pessoas falarem o seguinte, pastor, o meu filho entrou na faculdade e ele se desviou. Pastor, eu perdi um familiar e eu abandonei a fé. Eu não perseverei. Pastor, eu fui decepcionado naquela igreja e eu abandonei a fé. Eu não tenho mais fé. Eu tinha a fé, mas eu perdi. Na verdade, a fé verdadeira, ela sempre persevera em meio às dificuldades. Ela não deixa que as circunstâncias exteriores afetem, afetem-na. Ela persevera. Ela se mantém firme. Mesmo em meio às tentações, como o Tiago vai falar daqui a pouco, mesmo em meio às dificuldades, de qualquer ordem, financeira, social, familiar, a fé verdadeira, ela persevera em meio a todas as circunstâncias exteriores. Uma fé, fé que não persevera, mas que sucumbe diante das provações, na verdade, nunca foi uma fé verdadeira. Vejam o que o próprio Senhor Jesus diz a respeito disso. Em Mateus capítulo 13, versículo 3, a famosa parábola do semeador. Vejam como Jesus conta essa parábola e depois a interpretação que Ele mesmo dá. A resposta, a explicação que Ele mesmo dá. Veja só. Primeiramente, dos versículos 3 a 8. Veja aí, Mateus 13, 3. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia, Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 70, e a 30 por 1. Esta foi a parábola que Jesus contou. Os discípulos não entenderam de primeira. Então, Jesus explicou o que a parábola significava, e nós vemos isso, especialmente o que eu quero enfatizar, nos versículos 20, 21 e 22. Veja só. O que foi semeado em solo rochoso? A explicação de Jesus. O que foi semeado em solo rochoso? Esse é o que ouve a palavra, e a recebe logo, com alegria. E existem muitas pessoas assim. Você prega o Evangelho para a pessoa, a pessoa fica entusiasmada, ela acha que vai mudar agora a vida dela, da água para o vinho, vai ser uma transformação radical, ela está empolgada com os projetos da igreja, ela está empolgada com a vida cristã, e ela cresce rápido. Mas, versículo 21, não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia, ou a perseguição por causa da palavra, logo, se escandaliza, logo se desvia, logo vai embora, não era uma fé verdadeira, murcha, não era uma fé legítima, não tinha raízes. Versículo 22, O que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, e a fascinação das riquezas, sufocam a planta, e ela fica infrutífera. É a pessoa que também a colhe, só que conforme o tempo vai passando, as pressões vão chegando, ela não permanece, ela não persevera, ela murcha, ela se torna infrutífera. Isso não é a verdadeira fé. Essa não é a fé que é aprovada. A fé que é aprovada, é a fé que persevera. E talvez você diga assim, mas pastor, como eu posso saber se a minha fé é genuína ou não? Como eu posso saber isso? Eu estou aqui na igreja hoje, mas e se eu for uma dessas sementes aqui, que caiu em terra, que teve ali um crescimento, mas depois morreu? Como eu posso saber se a minha fé é genuína ou não? Bom, o Novo Testamento fala muito a respeito disso. Mas a luz do que Tiago está falando, a luz do que Jesus disse aqui, quando nós pensamos nas tribulações, como você saber se a sua fé é genuína, enquanto você está encarando as tribulações, eu proponho aqui uma fórmula. Eu não sou muito bom em física, eu não gosto de fórmulas. Pessoal, S igual a V, zero, T, isso para mim era um martírio. Então eu trouxe uma fórmula bem simples aqui, de aplicar. Não é uma fórmula física, matemática, é uma fórmula bem simples. E a fórmula é a seguinte, perseverança é igual ao tempo mais pressão. Entendeu? Perseverança é igual a tempo mais pressão. Por que tempo? Porque a perseverança tem que se mostrar ao longo de tempo. A perseverança exige tempo. Depende de tempo. A sua conversão vai dar frutos ao longo do tempo. E ela também precisa de pressão. As pressões que aparecem aqui. As pressões da vida. As tempestades que vêm. As tribulações que chegam. Perseverança é isso. Como saber se você é perseverante? É só você olhar para trás. Se você olha para trás. Olha, eu, depois de anos que eu me converti, eu passei por muitas dificuldades. Mas eu ainda tenho as minhas convicções. Eu ainda creio em Jesus como Salvador. Eu creio na Palavra de Deus como suficiente. Eu confesso os meus pecados. Eu peço perdão. Eu creio no que eu crio lá atrás. Hoje ainda crescendo nisso, mas a minha base está ali, não mudou. Isso já faz anos, já faz meses. Está ali. Eu tenho caminhado, caminhado. O tempo passou. Eu tenho experimentado dificuldades. Tenho experimentado provações. Mas eu não cedi a nada. Nenhuma outra ideia. Nenhum outro ensino. Nada. Eu continuo fiel ali. O tempo e a pressão veio. A perseverança nasceu. E isso vai continuar se mostrando ao longo do tempo. É dessa fé que Tiago está falando aqui. Tiago está falando daquele crente que é perseverante. Porque não existe crente que não é perseverante. Isso não existe. Isso é uma falácia que inventaram. O crente, ele persevera. Essa é a verdade. A fé aprovada, o crente aprovado, é aquele que persevera porque não existe outro tipo de crente. Qualquer outro tipo de crente é falsificação. É produto pirata. Não existe. O crente de verdade, ele persevera. E ele fala, Tiago fala para nós, voltando para o nosso texto, que depois de ter sido aprovado vai acontecer alguma coisa. Ele fala que o crente receberá a coroa da vida. Na antiguidade, quando um atleta competia, quando um atleta ganhava alguma competição, um jogo olímpico, alguma coisa assim, ele ganhava uma coroa de louros, uma coroa de folhas, como um símbolo, para representar ali um símbolo da sua vitória, um reconhecimento, merecido pelo seu esforço. Essa era a coroa que eles usavam. E parece que é essa coroa que Tiago tem em mente aqui. Geralmente, quando nós pensamos em coroa, nós pensamos naquela coroa da realeza, aquela coroa dourada, que mostra autoridade, mostra poder. Mas parece que não é essa ideia que Tiago tem aqui. Parece que a ideia que ele tem aqui é essa coroa de louros. Que era um prêmio, uma recompensa dada pelo esforço do atleta. E isso era comum ali ao mundo grego, isso veio do mundo grego, por influência do mundo greco-romano, da cultura greco-romana, certamente os judeus estavam habituados a isso. Tanto que Paulo ilustra isso em 1 Coríntios capítulo 9. Se os irmãos olharem lá rapidinho, os irmãos verão essa figura sendo explicada por Paulo. 1 Coríntios capítulo 9. Veja só. Eles estavam habituados com isso. E possivelmente é isso que Tiago tem em mente. Quando ele fala dessa coroa aqui. 1 Coríntios capítulo 9. Versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Por que a coroa dos atletas era corruptível? É só você ver o que acontece com as flores que você dá para a sua esposa. Quanto tempo elas vivem? Uma semana, no máximo. Elas já vão embora. A coroa de louros também ia embora. Aqui é uma coroa corruptível. É uma coroa que passa. Eles se esforçavam, os atletas se esforçavam, para ganhar uma coroa que passava. Nós, Paulo continua, não temos uma coroa corruptível, mas uma coroa incorruptível. Um prêmio que não se corrompe. Um prêmio que não murcha. É para isso, é para esse alvo que os crentes estão caminhando. E nós vemos ao longo da Bíblia várias coroas que são reservadas ao crente. Nós não vamos ler aqui por conta do tempo, mas em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo fala sobre a coroa da justiça. A coroa que é marcada por justiça. Essa recompensa justa. Esse prêmio justo que seria dado pelo trabalho de Paulo ao longo do seu ministério. Dado pelo justo juiz, pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus. Dado ao apóstolo Paulo. Nós vemos em 1 Pedro capítulo 5, que os pastores zelosos pelo rebanho, um dia eles partilharão da glória do supremo pastor. Os pastores terão uma coroa de glória, uma coroa gloriosa. Uma coroa que a natureza dela é a própria glória. Algo eterno. É relacionado aí ao próprio Deus. O supremo pastor vai se manifestar um dia. E os pastores vão compartilhar dessa glória. Todos nós, todos os crentes compartilharão isso. Mas os pastores experimentarão isso, ainda que agora sofram, precisem comandar ali o rebanho, dirigir o rebanho. A expectativa é que os pastores olhem para aquele dia. Quando o supremo pastor voltar em glória. E nós partilharemos essa realidade. Mas aqui, Tiago está falando da coroa da vida. Aí não é uma coroa escrito vida. Não é isso. Coroa da vida poderia ser melhor traduzido como uma coroa que é a vida. Que vida é essa? É a vida eterna. Tiago está pensando na vida eterna aqui. Tiago está olhando para a dificuldade dos seus leitores e está dizendo, olha, a vida está difícil, a vida está complicada, mas esta vida não é vida em sua plenitude. Esta vida, agora, não é vida em toda a sua profundidade, em toda a sua extensão. Nós estamos aguardando uma coroa, uma recompensa por sermos fiéis a Deus, por sermos bem-aventurados. Uma coroa que é a vida. Nós seremos coroados com a própria vida. Nós receberemos a própria vida. A vida eterna. Essa é a coroa. Não é algo material. Não é um objeto que será colocado. Não haverá uma cerimônia de coroação ali dos crentes. Não é isso. A coroa é a vida. A vida eterna que nós receberemos aqui. Uma dádiva. Um reconhecimento. Imerecido. Porque é Deus que efetua isso em nós. Mas um reconhecimento pela perseverança dos crentes. E Jesus usa esse incentivo para os crentes de Esmirna também. Vejam Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. A figura é idêntica. Em meio às tribulações, o crente lembra da coroa da vida. Ou da coroa que é a vida. A vida eterna. Esse prêmio. Essa recompensa. Pela perseverança em meio à tribulação. Veja só Apocalipse 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Estas coisas diz o primeiro e o último. Que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação. A tua pobreza. Mas tu és rico. E a blasfêmia. Dos que a si mesmo se declaram judeus e não são. Sendo antes sinagoga de Satanás. Os crentes de Esmirna estavam sendo perseguidos. Sofrendo. Tanto pela condição social. Pela condição financeira. Como também pela perseguição de outras pessoas aqui dos judeus para com eles. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de dez dias. Eles iriam sofrer. Por um período ali de dias considerável. Tribulação ferrenha. Tribulação pesada. Sofrimento. Prisões. Dificuldades ali. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei. A coroa da vida. Ou a coroa que é a vida. Vejam como funciona a coisa aqui. Seja fiel até o ponto de morrer. E você vai ser coroado com a vida. Essa é a lógica do cristianismo. Que os incrédulos não entendem. Nós morremos para viver. Nós entregamos tudo. Tudo que pensamos que temos. Para receber tudo que precisamos. De verdade. Tudo que realmente nos é necessário. Nós abrimos mão de tudo. Para recebermos tudo de Deus. A vida cristã é uma vida que. Ela começa em morte e termina em vida. Ela tem sofrimento. Mas ela é coroada com vida. Com verdadeira vida. E aqui nós percebemos. Que a vida cristã. Tem uma ordem específica. Que nós não conseguimos mudar. Nós gostaríamos de mudar. Mas nós não conseguimos mudar. O texto de Tiago fala para nós. Que o que vem primeiro? O sofrimento ou a coroa da vida? O que vem primeiro? O sofrimento. E depois? A coroa da vida. O que veio primeiro? Na obra de Cristo. Por nós. Jesus usou duas coroas. Qual coroa veio primeiro? A coroa de espinhos. Ou a coroa de glória? A de espinhos. Primeiro ele sofreu. Para depois ser entronizado ao lado do Pai. Primeiro a coroa de espinhos. Depois a coroa de glória. Nós, então, não devemos esperar algo diferente. Nós primeiro sofremos para depois termos paz. Nós primeiro experimentamos a morte para depois termos a vida. Essa é a dinâmica da vida cristã. Nós, não é verdade que nós gostaríamos de mudar isso? Começar com a parte boa. É igual os pais que proíbem os filhos de mudar a ordem do jantar. Começar pela sobremesa. Ao invés de comer o brócolis. Chicória. Sei lá, vegetais. Não dá. Você precisa do prato salgado primeiro. Primeiro você precisa do saudável. Para depois o docinho. Primeiro você precisa ali da couve-flor. Primeiro você precisa da salada. Não tem jeito. A ordem é essa. E depois vem a parte doce. Depois vem a sobremesa. A vida cristã é a mesma coisa. E Tiago nos apresenta isso aqui. Primeiro o sofrimento. Depois a coroa da vida. Aí o texto termina falando que o Senhor prometeu essa coroa aos que o amam. O amor a Deus não é um sentimento. Especialmente na mente de Tiago. Tiago que é um conhecedor das palavras de Jesus. E um conhecedor do Antigo Testamento. Quando ele fala sobre amar a Deus. Ele não está pensando em um sentimento. Em levantar as mãos para o alto. Em colocar as mãos no peito. Não é isso que Tiago está pensando. Quando Tiago fala sobre amar a Deus. A luz do Antigo e do Novo Testamento. Significa ser fiel e obedecer a Deus. Isso é amar a Deus. Tanto que o próprio Jesus disse em João 14. Se me amais. Guardareis os meus mandamentos. Isso é amar a Deus. É obedecê-lo. É guardar os seus mandamentos. Está cheio de incrédulo por aí falando que ama a Deus. Não ama nada. Para amar a Deus tem que obedecer aos mandamentos de Deus. Esse é o verdadeiro amor. Tanto de acordo com o Antigo Testamento. Como de acordo com o Novo Testamento. E quando Tiago fala sobre amar a Deus. Nesse contexto que nós estamos estudando aqui. Nós vemos que. Nós percebemos pela experiência comum. Que amar a Deus em meio às tribulações. Não é algo fácil. Perseverar. Não é algo fácil. Ser fiel e obediente a Deus. Quando tudo está dando errado. Não é fácil. Não é algo gostoso. Não é algo que é agradável a nós. É algo difícil. E ser fiel e obediente. Mostrar esse amor a Deus. E dar uma expressão da nossa fé perseverante. Significa nós não buscarmos alternativas pecaminosas. Para fugir das tribulações. Atalhos para fugir das dificuldades. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ser fiéis e obedientes. Porque essa coroa está reservada aos que amam a Deus. E nós amamos a Deus. Os crentes amam a Deus. Querem obedecê-lo. Viver em harmonia com o que Deus ensina. Não se revoltar com Deus. Em meio à tribulação. É uma expressão de amor a Ele. Se sujeitar ao que Ele está fazendo. Eu não entendo. Mas eu me sujeito. Eu me humilho. Eu não entendo. Mas eu amo a Deus. E eu sei que Deus é justo. Deus é bom. Eu estou aqui. Eu me humilho diante dEle. Eu amo a meu Senhor. Ainda que eu não entenda muitas vezes os seus caminhos. E essa coroa é importante nós lembrarmos. Como o texto diz. Ela é prometida aos que amam a Deus. Se você não ama a Deus. Você não tem coroa de vida prometida para você. Você não tem vida eterna prometida a você. Você tem morte eterna prometida a você. Se você não ama a Deus. Essa promessa não é para você. O que está reservado para você. Você tem uma promessa. É uma promessa de juízo eterno. Não é uma coroa de vida. É um lago de fogo. É isso que está reservado para você. Se você ainda não é um crente. Se você não crê em Jesus como seu salvador. Você não apenas vai encarar as tribulações de um jeito errado. Porque para você as coisas não vão ter sentido. E você não vai se sujeitar aos planos de Deus. Não está nem aí para Deus. Mas o que você vai experimentar depois das tribulações. É um tormento eterno. É isso que está reservado para você. E como nós conseguimos ter essa coroa da vida? Por nossos esforços? É claro que não. Por ter uma ideia geral de Deus? É claro que não. Amando a Deus. E amar a Deus envolve se sujeitar ao Senhor Jesus Cristo. Como o único e suficiente salvador. É assim que o crente encara as dificuldades e as provações. O crente suporta o sofrimento presente. À luz da promessa de vida futura. O crente encara o sofrimento presente. Suporta o sofrimento presente. À luz da promessa de vida futura. E ao fazer isso, nós obtemos dois resultados. Verdadeira felicidade e aprovação. A evidência de que a nossa fé é verdadeira e persevera mesmo em meio às dificuldades. Vamos orar. Santo Deus, nós agradecemos pelas palavras de Tiago. Palavras simples, mas que muitas vezes passam despercebidas. Palavras que não são apenas conceitos, mas que se mostram de modo muito prático no nosso dia a dia. Nós louvamos ao Senhor pela clareza com que o Senhor dirigiu o Espírito Santo para registrar essas palavras por meio de Tiago. E pedimos que o Senhor torne essas verdades nítidas em nosso coração. Nós estamos passando por dificuldades em nosso país, na nossa economia, na nossa política. Talvez aqui muitos estejam passando por dificuldades familiares, relacionamentos, profissionais. O Senhor, qual é essa dificuldade de cada um? E nós pedimos, Pai, que o Senhor nos capacite a perseverarmos. Que nós venhamos a dar evidências, provas de uma fé genuína, perseverando, obedecendo ao Senhor, se mantendo fiéis ao Senhor. Sem se desviar para um lado, para o outro, buscando atalhos, se revoltando contra o Senhor. Mas que nós mantenhamos os nossos olhos na coroa de vida. Lembrando que aqui existe sofrimento, essa é a parte que nós estamos agora. Mas que existe uma segunda parte. Existe a sobremesa. E essa sobremesa está reservada para nós a uma vida eterna. Sem choro, sem sofrimento, sem lágrimas. Que os nossos olhos estejam lá. E que a nossa fé não seja abalada pelas circunstâncias daqui. E assim se mostre falso. Mas que ela persevere em meio à tribulação, em meio ao sofrimento. Para que um dia nós estejamos por toda a eternidade ao lado do Senhor. E em nome de Cristo, nosso Salvador. Que primeiro vestiu uma coroa de espinhos. Para depois vestir uma coroa de glória. Que nós oramos e agradecemos. Amém.